Eles falam em livre-arbítrio, mas eu nunca tive escolha. Nunca me mostraram caminho, ou me deram apoio. Amor, eu tive pouco, mas foi nesse pouco amor que eu me agarrei. Definitivamente, a mar é para esforço. Meu irmão de 11 anos foi morto, assassinado pela polícia militar. Dizem que ele é o melhor, mas torce pelo pior. O jornal tá dizendo que meu filho é marginal. O meu filho não é bandido. Esse bagulho não vai ficar assim nem fudendo, filho. Toma aqui já, ó, família. Fazendo justiça. Olha pra mim, filho. Você não fez uma coisa dessas. Olha pra parede, filha da pôrra! Apavorar, mano, não vai dar certo. Tem que ser assim. Reage com arte. Pega essa raiva aí e usa de combustível. Nunca pensei sem perfeito, mas vou correr pelo direito. Tchau, 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 tchau Obrigado.